Música Música 過來的人都沒有工具 就是正在那裡看的 裡面小孩子在那裡哭在那裡叫 都沒辦法去救她 O que é isso? A água está se descoberta, eu vou fazer o que eu estou fazendo. O que é o que é muito grande, o que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Não tem nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Na primeira vez, em 19 anos, na primeira vez, na segunda vez, na primeira vez, não tem nada. Tchau.